E aqui eu já preparei a terra pra mim fazer uma pequena hortinha. Vamos ver se vai dar certo. Eu já tinha preparado a terra com o bocache, né? E eu peguei esses rolinhos de papel higiênico e coloquei. Pra ficar melhor na hora que eu for plantar. E não acontecer de a semente se espalhar ou ter algum problema que sempre acontece. Eu sempre prefiro botar num rolinho de papel higiênico porque ele vai se dissolvendo. Aí eu usei o orégano que é da marca da Isla. Não tem mais, mas é de qualidade. Você encontra nessas casas de agrícola, de pet shop. E olha só, o orégano que eu plantei dia 3 junto com a camomila como é que tá. A camomila ela já tá bem grandinha. Eu plantei dia 3 e dia 5, olha só. Já tava dando oi gente. Nossa camomila já tava aparecendo e o orégano ainda não. Mas vamos continuar aqui e eu vou atualizando pra vocês, tá bom?